Bom, então a gente tem que ter registro financeiro em casa, o que a gente faz, registro financeiro no nosso negócio. É comum eu ir nas empresas, sem brincadeira pessoal, que consultor também é psicólogo também, né? Consultor é psicólogo. Outro dia eu fui atender uma cliente lá em Araruama, a mulher já estava olhando, é a função das finanças, das empresas, que não sei o que, eu pratico dinheiro, dinheiro, vindo, não sei o que, eu estou terminando até com o meu marido, eu falei, calma. É assim, que está repercutindo e ela está esgotando lá a renda do marido para poder colocar na empresa, eu falei, calma que a gente vai tentar salvar esse casamento aí. É assim mesmo, você fica psicólogo, né? Porque não tem controle nenhum, a vida é descontrolável. Lembra aquele fã? Ahá, ela é santo descontrolável. É aquela mulher lá, descontroladíssima. Então, se eu não tiver registro financeiro, se eu não tiver controle de alguma coisa, outra coisa pessoal, controle uns centavos. É difícil fazer, precisa ter tanta técnica, faz uma planilhazinha lá, né? Eu até acostumo nos cursos, eu até mando para os alunos, é uma planilha de despesa pessoal, de orçamento pessoal. Até porque o orçamento pessoal daquele empreendedor vai impactar no quanto ele vai precisar fazer de retirada de prolabórdia da empresa. Eu preciso ajudar ele a fazer uma... Bom, quanto você tira da sua empresa todo mês? Ah, não sei, você não tira o que sobra. Aí na época das vacas gordas o cara está bem na empresa, né? Vai para o restaurante, mas na época de vacas magas o cara tem que vender o almoço para pagar o jantar. É assim que acontece na realidade de muitas empresas, por falta de controle. Ah, eu falo, bom, então vamos determinar o prolabórico. O que é o prolabórico? O prolabórico, né, do latim, é pelo trabalho, né? O prolabórico nada mais é do que a remuneração do sócio que trabalha na empresa. O sócio que não trabalha na empresa não percebe o prolabórico, não faz retirada de lucro, né? Porque tem a participação societária. A forma onde ele tem nosso prolabórico, todo mês, assim como um funcionário, como se um funcionário você fosse, você vai receber o seu saláriozinho, chamado prolabórico, porque você é sócio que trabalha na empresa. Bom, mas a gente vai ter que determinar quanto vai ser isso todo mês. E você vai ter que se adaptar ao seu salário. Não é a empresa que tem que se adaptar ao seu padrão de vida, que é o que acontece muito. Tem muita empresa que o cara fica sangrando a empresa, sangrando. É isso mesmo, pessoal. Vender o almoço para pagar o jantar. O cara não tem dinheiro, ele começa já a empurrar os compromissos para frente, antecipar tudo que é feito o cliente. Sabe como é? O cara fica com uma saúde financeira terrível. Porque fica nessa base, vender o almoço para pagar o jantar. Por conta disso. Porque a empresa tem que se adaptar ao padrão de vida dele. E eu falo, olha só, meu jovem. Se você viu que você precisa de 5 mil reais todo mês para sobreviver, e sua empresa só pode te dar 2 mil porque é a capacidade financeira dela, você tem algumas opções. Ou você diminui o seu padrão de vida para tirar aqueles 2 mil que a empresa pode te dar, porque 5 mil não vai dar mais, não dá para sustentar. Ou então você pega uma renda extra, né? Pega uma renda extra para poder complementar, continua tirando 2 mil, tira outros 3 mil de uma outra renda aí e suplementar. Ou então, vai rodar a bolsinha. Porque eu não vejo assim em alternativa. Vocês entenderam? Isso é básico, pessoal. É básico. Precisa ser economista para entender essa lógica. Eu não posso gastar mato que eu ganho. É uma lógica. Toda hora aparece um filme fantástico lá, aqueles caras de plantão, né, que ficam fazendo, acompanhando a família Moreira, sei lá, o César, o Sousa. Tinha uma família aqui, ó. Depois a caixa econômica até pegou para você ficar fazendo propaganda. Precisa ser economista para fazer isso? Não precisa, não é uma lógica fácil. Aqui é um exemplo de uma ferramenta de planejamento. A gente conhece essa fórmula. Duvido que os profissionais de química conheçam essa fórmula. A gente não conhece essa fórmula. A gente não conhece essa fórmula. Clorido de potássio de ferrugem, não conhece essa fórmula. A gente não conhece essa fórmula. Não conhece essa fórmula. 5WH é uma ferramenta chamada... É uma ferramenta de planejamento. 5W por quê? É dado do inglês, né? What, U, When, Where, Why? Só isso. São cinco vezes a letra W. What? O que fazer? When, é, Who, responsável por fazer aquela ação. Prazo, When, Onde, Where, e por quê, Why. Cinco dados. E 2H, do cenário? How, como fazer? E how much? Quanto custa? É isso. Um dado 2H. É um ferramenta simples, mas excelente para vocês fazerem planejamento. E monitoramento. Aí, o que fazer? Vocês vão colocar as ações ali. Vocês vão dividir aquela meta de vocês em tarefas. E vocês vão colocando ele passo a passo. O que eu vou fazer? Quem vai ser o responsável por executar aquela ação especificamente? Qual é o meu prazo para eu ter a ação executada? Eu falei com vocês que para que meta a gente tem que ter prazo final para executar? Aí. Se eu não tiver um prazo para executar essas ações pequenininhas, como é que eu vou conseguir chegar e executar aquela minha meta naquele meu prazo final? Por quê? O que é que eu tenho que fazer por ali? Como é que eu vou fazer aquela ação? E quanto vai custar? Aí aqui tem um exemplo de um 5W2H. E o que fazer? Diminuir o número de impressões por área. Por quê? Evitar desperdício. Quem fará? O símbolo. Como fará? Acompanhamento das tarefas e monitoramento dos resultados. Onde? Escritório do Piso Superior Prazo. 21 de setembro de 2010. Observação. Atenção no cronomeno das atividades deste PA. Ok? PA, plano de ação. PDCA. Deu ouvir o que eu falei isso? É uma ferramenta que eu tenho usado em administração. O P significa plan. O D, do. O C, check. E o A, act. Isso é importado. A gente importou. Então é clarejar. Primeiro, é clarejar. Localizar problemas e estabelecer metas. Estabelecer plano de ação. Depois, conduzir a execução do plano. Depois do check, você vai checar para ver se aquilo que você planejou está acontecendo. E o act, que é, em função do que você checou, você vai mudar ou vai continuar daquela forma. Esse ciclo PDCA, terceiro homem, esse ciclo, é uma coisa interminável. Isso vocês podem usar para a vida de vocês. Luciano, vamos lá. Planejei, até para engordar, mas graças a coisa desse processo aí. Perder certo. Planejei, perder 7 quilos. Do. Bom, o que eu do, né? Vou fazer. Vou fazer a minha dieta. Check. Checar. Vou subir na balança para ver se eu estou conseguindo perder o peso. E o act. Opa, Luciano, estou ganhando peso em vez de perder. Vou ter que reagir aí de uma outra forma. Vou ter que mudar a minha receita. Você entendeu? É isso. É uma coisa... Você olha assim, até bonito, né? Chama o PDCA, que diabos é isso? Mas é uma coisa simples. É isso que se chama planejamento e monitoramento. Tá? É mais uma ferramenta. Comprometimento. Pessoal, comprometimento é uma característica empreendedora fundamental. Se vocês não têm comprometimento com o negócio de vocês, em atingir a meta de vocês, o que mais vai ter por vocês? Mas, sabe, eu não sei como é que é aqui em São Carlos, mas na minha cidade acontece no seguinte. Chega 5h30 da tarde, você vai no comércio. Você vai no comércio 5h30 da tarde. Aí já está aquele comércio que está meio na penumbra já. Detalhe das luzes já está apagado. Aí a dona, a dona do comércio, já está com a bolsinha dela em cima da mesa, do balcão lá. Deu 5h40, claro que a porta já está pela metade, né? Não, né? Aí a porta já está pela metade. E se você chega assim, né? Na beiradinha, desculpa, ele está aberto ainda, ele está funcionando, ele está... A mulher, ela já vira assim, para fazer alguma coisa, para não fingir que nem te viu. Já vira esse tipo de coisa que aconteceu? E outra coisa, você ainda é um chato. Quando a gente vem com o outro filho, lá vem caroço, né? Aí começa a te rotular cliente de qualquer forma. Cliente caroço, aquele que se chupa, chupa, não sai caldo, né? É o cliente de pescoço, carne de pescoço, né? Carne de pescoço também não tem carne, né? Pescoço de galinha, e por aí vai, né? Tem o cliente Miranda, né? Que é aquele cliente que entra no sustentabilcimento, mira e anda. Só faz isso. Tem uma série de rotulações, né? E pessoal, o cliente é aquele que a gente depende dele. É o nosso verdadeiro patrão, ele traz sustento para a gente. E a gente fica rotulando o cliente assim, pode? Não pode. Fazendo o sacrifício pessoal, o comprometimento, o que é essa agora aí? Deu seis horas, o comércio funciona até as seis, tem que estar lá. Chegou um cliente, às vezes vai ser o cliente do dia. É o único cliente do dia, às vezes, pode ser, pode acontecer. Você tem que carregar aquele bicho no bolo. Porque ele vai trazer sustento para vocês, que vai levar o leitinho para vocês. Pãozinho, né? Quer dizer, não é levar, ele vai levar o dinheiro para vocês, vão comprar o leitinho. Fazendo um sacrifício pessoal, ou despendendo um esforço extraordinário para completar uma tarefa. Juntar seus empregados, por exemplo, se for o caso, ou se colocar no lugar deles, se necessário, vai terminar um trabalho. Sabe aquele cara que eu não troco, o cara que é uma empresa. Eu, se tiver uma lâmpada queimada lá, eu não sou capaz de trocar, porque isso não é a minha função. O cara é o dono do negócio, é o menos comprometido. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Então, se você não tem comprometimento, virar noite, outra coisa. Eu tenho um negócio, eu sei como é que é. Comecei com uma empresa, abri a segunda, a terceira hoje. Estão todas vivas, graças a Deus. Espero que tenham mais algumas coisas ainda, algum negócio. Mas, assim, quantas noites eu tive que virar? Comprometimento. Quantos finais de semana que eu perdi? Comprometimento. Deixei dar assistência em casa? Sem necessidade de perder espaço para a concorrência. Deixei? A gente pode botar um pouco. Deixei dar os beijinhos no meu filho? Deixei. Às vezes deixo. É isso aqui, ó. É a opção que eu fiz. Não é que eu não tenha a minha vida, não tenha lazer, nada disso tem. Final de semana, inclusive, eu nem perco esse caso, porque eu vou ficar lá. Pera. Estou brincando, mas a gente tem que conciliar as coisas e tal, mas sem deixar de ter comprometimento com ela. Esperar-se em manter os clientes satisfeitos e colocar em primeiro lugar a boa vontade a longo prazo, acima do lucro a curto prazo. Então, assim, às vezes você está fazendo um produto com um cliente e está lá formulando um ativo, o que quer que seja. Uma vez eu fiz uma consultoria, eu trabalhei muito com indústria de cosméticos, consultoria, né? E aí, você vê, assim, o brilho no olhar dos empreendedores, sabe? Poxa, você não quer que o cliente tenha prazer no meu produto, ele veja, ele não tem nada em vender sex shop nesse caso, não. Tem prazer no meu produto, ele se puxia, ele fala, poxa, que produto bom, bem, feito, que ele passe na pele lá e, putz, aquilo aí deu uma, sabe, uma sensação muito boa. Isso que é comprometimento. Você pensar no resultado, porque ele vai trazer satisfação pro cliente. Um cliente satisfeito faz você se sentir satisfeito. Quando você vê um produto sendo seu na mão do cliente, ele elogiando, pessoal, qualquer coisa que traga mais satisfação, é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala em comprometimento. Persistência. Eu botei a fotinha do cara que ele põe pedra ali, né? Persistência, o que que é? Agir diante de um obstáculo significativo da sua dificuldade na vida, a gente sempre vai ter. Não pense que ter negócio é fácil também não. Já vou logo, não é fácil. Mas se eu desenvolver essas características comportamentais aqui, a coisa vai se facilitar de uma tal forma, vocês vão ver também que também não é nada tão difícil. Não é meio mexer de sete cabeças. E, não sei, você diz que ter negócio é arriscado, é claro que é. É claro que tem um risco, mas depois eu vou falar para vocês, é um risco que eu tenho que correr, tenho que estar disposto a correr de forma calculada. Persistência é você batalhar mesmo ali. Você sabe que é coisa difícil, mas você batalhando, você vai conseguir. Vocês, na academia, vocês tiveram muita persistência para chegar onde você chegava, não é verdade? Olha só, quantas noites também mal dormidas ou não dormidas, quantas coisas das quais vocês tiveram que abrir mão, família, não é verdade? Persistência, e vocês não estão aqui? O negócio é a mesma coisa, se tem negócio. É a mesma lógica. Aí você pensa, se eu conseguir, com muita persistência, conseguir chegar aqui, eu represento 0,1% da população brasileira, sei lá, poxa, com o negócio também eu vou conseguir. Todos nós temos capacidade, pessoal. Você sabe que, quando tem as pesquisas aí, que o cérebro humano só é utilizado em sua décima parte, coisa assim, entendeu isso? O cérebro humano só é utilizado em sua décima parte. Um décimo, mais ou menos, 9%, 13%, não lembro qual é o percentual exato, mas um décimo, mais ou menos, do cérebro que a gente utiliza. Olha o quanto que a gente tem, olha a lacuna que a gente tem explorado, não é verdade? Nossos DNAs, pessoal, é uma coisa. Claro que alguém tem um acústito, vocês estão com uma facilidade, olha que outros para algumas coisas, mas é habilidade, você tem uma facilidade maior para um determinado aspecto e ele para outro, porque inclusive as pessoas somos plurais, nós somos diferentes de um dos outros, inclusive a vida não é ter graça se todos fossem iguais, mas todos nós temos capacidade, e a capacidade de um de outro não varia tanto assim, tá? A nossa conformação genética já diz isso, tá? Agir repetidamente ou mudar para uma estratégia alternativa, a fim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo. Mas atenção, persistência é diferente de teimosia. E por que eu vou conseguir aquela ali? Aquela ali às vezes é um chato. É um chato, malo. Tá ali, todo mundo tá dizendo que vai dar errado. O cara pesquisou, estudou, fez um plano de negócio, puta, eu tô apontando, mas eu quero, eu vou conseguir. Aquele é um chato, é um malo. Tá dando murro e ponta de faca. Tudo tá mostrando que vai dar errado, o cara tá... Esse é um chato. Então assim, persistência é diferente de teimosia.